A MADRALE COMÉCE! Você! Eu destruirei você! Deixa o poder! O que você está fazendo? Porra! Esparo do Zucco! Eu esmagarei você! Esparo do Zucco! Eu esmagarei você! Eu esmagarei você! Esparo do Zucco! Enquirei você! Eu perdi demais prazer que eu vives! Eu quero que você precisasse! Uma chance de temer demais prazer. Cavile вы atoms. Existe-te. Não! Quо já não? Quota algum. Quota algum. Desistir é inútil. Você não é decidido. Seu povo é muito orgulhoso, como é decidido?